E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o PaiChief, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de celular, eu tô jogando um babalha e hoje o jogo PewDiePie and the Legend of the Brawl Fist. É isso mesmo, jovens, pra quem me segue sabe que eu sou bem fã do PewDiePie, tá bem assistindo esse jogo porque ele vem fazendo muito merchandise do jogo, muito. E ele também tá bem feliz porque, pô, é uma oportunidade muito foda, mas não, eu acho que o PewDiePie ele representa muito o que os youtubers são, tá ligado? Então tipo assim, um like, um like, um like do nada, um vídeo é cachorro quente e hoje lança o jogo dele como o maior canal do YouTube. Eu paguei 5 dólares, ou seja, a bagatela aí com o dólar a 4,20, o dólar está alto, que piadoco. Paguei 4,20, foi o total aí a 5 dólares, deu uns 20 e poucos reais, tá esse joguinho, mas vamos lá porque o PewDiePie merece jovens. E é isso aí, se você quiser ver mais vídeos aqui, é só pra você bater, e olha, tá tudo em português, velho, que foda. E, mano, é assim que eu faço pão, usando só as nádegas Olha ele gravando lá, o chroma key dele Mostrei, já gostei Isso aqui vai ter muita referência, vai ser muito legal, sério, vai ser muito divertido Eu tô bem feliz jogando esse joguinho Opa, um novo vídeo Quantas visualizações meu último vídeo teve How to make bread using your buttsticks Cadê? As views dele, as views do Pito Pai Zero views What the fuck? Barrels All your fans are belong And now, it's your Damn barrels Damn barrels You'll never capture me Contrae Para quem não sabe, o Fields, ele tem um problema com barrels, com barril, né, o mini dele Oh my Eu preciso encontrar a Mars Olha que legal, onde eu clico vai o controle, né Se eu dou um clique, beleza, vamos lá Oh my Pegamos moedinhas aqui em cima, ok? Tem uma moeda dourada ali, eu vou subir na privada aqui Sobe na privada, Pius E pega a moedinha de ouro E bora A Marsha deve estar aqui no meio da roupa dela Olha, é só parar em cima que ele mexe na roupa Que da hora, velho O movimento sempre jogou muito boa Eu achei a Marsha Ah, ela começa a me seguir Olha que legal Vem aqui, Marsha Uou, barril Ah, outro barril, Marsha Ela me segue? Não, tá, ela me segue sim Mas tipo, ela segue todos os meus movimentos Todos Ela repete os meus movimentos um pouquinho depois de mim Será que se eu morro eu começo a jogar com a Marsha? Deixa eu pegar tudo aqui Faltou uma moeda Marsha, me ajuda Ah, quase que os moedinhas estão cercando a gente Vamos correr Caralho, mano Ok, aqui temos mais moedinhas pra pegar Mano, o jogo você vai liberando Esqueles para o Pius, não Foi aí, tá Perdi um de vida Caralho, é muito difícil, mano A jogabilidade não é tão fácil, né Mas é bem fluida Mais roupas Tem que ter mais alguém aqui Vamos achar um dos Pugs dele? Não O que eu achei? Eu achei um Achei um Siri médio Porra aquela Ah, tá Ele dropou vida ali Mano, o barril vai aparecer aqui, viado E agora? Fudeu Deu pra passar, bora Tem bastante vida ali em cima Mas vambora, Marsha Não vamos gastar Meu Deus, um barril azul Boa, pulamos Ah, fuck Beleza, matamos mais um barril Eu não vou ficar pegando maedinha, não Eu não sei pra quem serve essa porra Meu Deus, outro barril Oh, fuck Pula, Pilds Pula, Pilds Beleza, o que é aquilo ali? Eu tirou uma foto Eu não sei porque eu tirou uma foto Mas beleza Tá, o meu objetivo nesse mapa aqui É arrumar a bagunça da casa do Pilds De localizar tudo Achei o headset O fone de ouvido rosa coletado É o Razer dele, caralho Bora descer Ah, corre Tá ali o próximo saco de roupa Caralho, mano Os barril estão dominando a casa Meu Deus, um barril rosa e fofo Pisei nele Dei um barrilzinho bonitinho Que bonitinho Caralho, deu muito ruim agora Ah, fuck Como é que eu... Ah, eu tomei dano do barril Pisei nesse Vamos aqui, pegar mais essa filha de roupa Tá aqui Achei um dos Pugs O Edgar Edgar É bem fácil Eu não vou conseguir não fazer referência ao Pilds Durante todo esse gameplay Como é que eu vou por baixo aqui? Ah, merda Eu não sei descer isso aqui, gente A bosta O barril pisou em mim, velho A gente se inverteu a posição aqui Yeah Tá, tá ali Eu já derrotei 10 inimigos, velho Eu sou muito matador de barril Fudeu Oh, my Ah, não Socorro Alguém me deu aqui Pô, pisamos naquele barril Também tem muito dano, velho Eu preciso... Lá fora eu tô ligado que tem vida Eu achei A Maya Eu nasci outro Pug Falta um item Só que tá lá embaixo Vou tentar dar a volta por aqui A mãe barril é mais lenta, né? Ah, foque Também eu tô dando no barril, velho Eu sou burro Caralho, é um jogo mais difícil Oh, my Boa, pegando aqui Mais uma pilha de roupas E achamos as chaves do carro É hora de partir Carro do Pilds Caralho, que louco, velho The Battle King Trim Não adianta É o próprio Pilds, né? É verdade, ele faz a voz do barril no sítio dele O Brofish lendário Você deve salvar os seus fãs, Pilds Caralho, ele vai por cima do carro? Wow Então, beleza Passamos da casa do Pilds Ele fica dançando Olha que bonitinho Bônus de moeda Bros Bônus de performance Bônus de companheiros E um multiplicador De dificuldades Eles vão ver como é que a próxima Olha só o mapa, velho Que da hora Você pode agora obter Marzia No menu calças Eu tenho o menu calças E aí eu tenho personagens E aí eu posso escolher jogar com o Pilds Eu posso obter o Edgar Peido E eu posso jogar com a Marta Wow E aí agora eu posso jogar com ela É verdade Eu posso fazer upgrade no Pilds E cadê o Edgar? Eu posso liberar o Pato Tem uma parada de coisa pra liberar, velho Caralho, que legal Além de personagens, a gente tem ataques Então, por exemplo Ah, o Peido do... Deixa o Edgar solto nesse ataque devastador Peidos de Pug São inofensivos para o Pildi Pie Mas são mortais para os seus inimigos Ok Tem patches Que é o negócio que a gente pode pegar E defesas Eu tenho, por exemplo O Dr. Siri Cura Ele te mostra as habilidades médicas E cura três corações Ei, não ria Ele é um médico verdadeiro Ok Então eu vou pegar mais o Siri Cura E vou dar um upgrade no Pilds Deixar o... Ah tá, eu curei o Pilds no caso, né Não sei se deu upgrade ou se eu curei Mas acabou as moedas Bom, pessoal Este é o joguinho do Pildi Pie E a gente tem muita coisa pra fazer aqui Tem muito mapa pra explorar Como vocês podem ver Ele vai seguindo todo o caminho Até o Castelo do Mal Tem coisa pra liberar E pãs Eu estou bem empolgado Se vocês terem mais gameplays De Pildi Pie The Legend of the Brofist Não esqueça de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Quem sabe eu não lance um dia o Patife The Legend of the Continência Tamo de Youtube Recado, heróis Um abraço Até a próxima E valeu